O povo chegou, força, lua, que a luta só começou, força, lua, que a luta só começou. Um dia, presidente, foi agora que eu cheguei, fui chegando e fui cantando a fazer companhia a Susei. E o povo chegou, força, lua, que a luta só começou, força, lua, que a luta só começou. E o povo chegou, força, lua, que a luta só começou, força, lua, que a luta só começou, lua, que a luta só começou. Hoje, trabalhadores da cidade, militantes do movimento sindical e social, se juntam aqui todos os dias para dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ao nosso presidente, até que a justiça seja feita. Brasil, urgente, lua inocente! 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 increasing. Brasil, urgente, lua inocente! Brasil, urgente, gradient. Brasil, urgente, lua inocente! Brasil, urgente, lua, que o 비료ENCE está lav nuc Dogon Bueno El Lula livre, bom dia e boa tarde, boa noite presidente, o povo quer ser feliz, o povo quer Lula livre, porque Lula é inocente. O povo quer ser feliz, o povo quer Lula livre, porque Lula é inocente. Lula livre, Lula livre, essa luta é pra valer, eu tô aqui na vigília, tô aqui na vigília, solitário a você, eu tô aqui na vigília, tô aqui na vigília, solitário a você, Lula livre. Bom dia e boa tarde, boa noite presidente, o povo quer ser feliz, o povo quer Lula livre, porque Lula é inocente. Lula livre, Lula livre, a música é uma inspiração do companheiro Mauro Shazanas, grande fã do Matinho da Vila, que inspirou a fazer essa música. Mauro Shazanas presente? Presente! Mauro Shazanas presente? Presente! Mauro Shazanas presente? Presente! É isso aí, companheiras e companheiras, hoje também estamos recebendo algumas visitas aqui, né? Tô vendo gente que tá pela primeira vez aí, levanta a mão aí quem tá pela primeira vez. Paraná, quatro barras. Companheira lá? É isso aí, então daqui a pouco vamos dar o nosso bom dia ao presidente Lula, vamos cantar mais uma música. e teremos hoje uma boa tarde com a Secretaria de Movimentos Sociais do PCdoB, uma boa noite também com a militância do Partido Comunista do Brasil e permaneceremos em vigília aqui durante todo o dia. Música O peixe quer no mar poluição com eu O verde onde é que está poluição com eu E só os que lutam sobreviver Cadê a flor daqui poluição com eu O peixe quer no mar poluição com eu O verde onde é que está poluição com eu E só os que lutam sobreviver Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar Se pra lá não nasce, se nascer não dá Até a guarda boa tá difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar E se pra lá não nasce, se nascer não dá Até a guarda boa tá difícil de encontrar Cadê a flor daqui poluição com eu O peixe quer no mar poluição com eu O verde onde é que está poluição com eu E só os que lutam sobreviver Cadê a flor daqui poluição com eu O peixe quer no mar poluição com eu O verde onde é que está poluição com eu E só os que lutam sobreviver Água e energia Não são mercadoria Água e energia Não são mercadoria Água e energia Não são mercadoria Minhas companheiras aqui eu vou convidar pra dar um bom dia conosco As companheiras vêm de Mariana, Minas Gerais Região vítima aí do capitalismo Vítima da famigerada Vale Portanto, nossa saudação às vítimas pelas barragens aqui em nosso país Convidar então a Cláudia e a Dayana, não é isso? Mônica e a Mariana Mônica e a Mariana São 13 vezes Bom dia presidente Lula E vocês vão se revezando aí Eu aviso quando eu for o último, tá bom? 3, 2, 1 Bom dia presidente Lula Bom dia presidente Lula Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Olê, 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 Lula me vem. Olê, 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 Lula me vem. Brasil urgente, Lula inocente! Brasil urgente, Lula inocente! Brasil urgente, Lula inocente! Olê, 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 Lula me vem. Olê, 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 Lula me vem. Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar! Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar! Aqui está...